Ô novinha sem vergonha, viciada em piroca, doida pra dar a buceta, quicando, mamando a tropa muito louca de balinha, tá doida pra dar anto Vai puxando a maconha e senta no meu peru, vai puxando a maconha e senta no meu peru Mina se tu quer maconha vai ter que suar xereca, já que tu quer maconha vai ter que suar xereca Tu senta, tu pica na pica de perna aberta Tu senta, tu pica na pica de perna aberta Tu senta, tu pica na pica Na pica, na pica, na pica de perna aberta Na pica, na pica, na pica de perna aberta DJ proibido, igual esse cara Tapa na insílio, senhora, os milanás eu tenho O novinha sem vergonha, viciada em piroca, doida pra dar a buceta, quicando, mamando a tropa muito louca de balinha, tá doida pra dar anto Vai puxando a maconha e senta no meu peru Vai puxando a maconha e senta no meu peru Mina, se tu quer maconha vai ter que suar xereca Já que tu quer maconha vai ter que suar xereca Tu senta, tu pica na pica de perna aberta Tu senta, tu pica na pica A pica de perna aberta Tu pica na pica de perna aberta Tu senta, tu pica na pica de perna aberta Lá pica, lá pica, lá pica de perna Lá pica, lá pica, lá pica de perna Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lá pica de perna